Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e no vídeo de hoje da série Explorando Fintechs eu trago para vocês mais uma plataforma que ajuda na hora de investir, na hora de comparar investimentos às vezes vendo se eu estou com um investimento que está bom ou não está então hoje em dia, quando a gente vai pensar em investir, a gente tem aquela opção mais tradicional pelo próprio banco, hoje em dia a gente tem as corretoras seja em um ou em outro, muitas vezes a gente tem lá ou o gerente, no caso do banco ou um assessor de investimentos, no caso da corretora, que às vezes sugere investimentos para a gente ele faz lá as recomendações e boa parte das vezes acaba tendo o investimento chamado fundo de investimento eu já coloquei no blog da GFC, já fiz alguns vídeos sobre o assunto basicamente um fundo de investimento é um condomínio no qual os condôminos, na verdade, são cotistas, que têm cotas desses fundos e aí o patrimônio total desse fundo fica na mão de um gestor que aplica de acordo com a política do fundo então aí você tem desde fundos mais conservadores até fundos mais agressivos então é lembrar que eu posso ter uma coisa que foca mais, por exemplo, na renda fixa ou eu posso ter, por exemplo, até fundos de ações, fundos cambiais e no meio termo, muitas vezes a gente tem o chamado fundo multimercado aquele fundo que já acaba diversificando mais entre essa parte renda fixa e variável mas dentro de cada uma dessas classes acaba tendo, sim, sempre uma relação risco-retorno e aqui a gente vai ver uma plataforma que ele mostra o histórico dos fundos de investimentos então já aproveitando e introduzindo a plataforma para vocês é o comparador de fundos.com.br uma plataforma aberta, você não precisa nem fazer login, você pode usar basicamente você pesquisa aqui pelo nome do fundo ou pelo CNPJ dele e você vai poder comparar quantos fundos você quiser com a inflação, o IPCA com a poupança, com o Ibovespa e com o CDI nesses prazos aqui, período de 1 a 5 anos ou alguma coisa mais personalizada e aqui também sempre é importante ressaltar, reforçar com vocês a rentabilidade histórica, a rentabilidade passada não garante uma rentabilidade futura não é porque houve lá um fundo de ações que em 2 anos rendeu 80% que daqui 2 anos ele vai estar rendendo esses mesmos 80% então acaba sendo na verdade uma base para a gente olhar o passado e muitas vezes justamente ter essa segunda visão de acordo com o que algum especialista mostrou para você ou na hora que você está naquela dúvida vem naquela lista bem extensa de fundos que uma corretora tem então aqui você acaba conseguindo centralizar tudo numa mesma plataforma numa visão gráfica e daqui a pouquinho mostro para vocês também com alguns índices indicadores que ajudam nessa escolha então antes de mostrar já essa página inicial que é essa que já vem direto com comparação de fundos mostrar para vocês que aqui ele tem uma listagem fundo de investimentos ele mostra você pode filtrar pelas classes então fundo de ação, fundo de renda fixa, cambial e multimercado e aqui a lista dos fundos então por exemplo lá eu quero ver um fundo multimercado não tenho ideia, eu vi na corretora que é uma lista bem grande só para mostrar para vocês como funciona o comparador mesmo vou pegar qualquer um aqui do meio então ele está carregando aqui ele carregou alguns pelo número vamos pegar aqui algum no meio, por exemplo, Absolute vamos pegar algum bem Adam Macro, fundo de investimento em cota, multimercado um fundo qualquer só para mostrar para vocês como que a plataforma apresenta os números, os dados e como que fica bem visual acho que esse é o grande lance e como eu falei, uma plataforma aberta e gratuita então aqui a gente está vendo algumas informações sobre o fundo então lembrando, fundos de investimentos eles acabam tendo uma regulamentação tendo regras, tudo aqui eles acabam tendo também um CNPJ então aqui você tem os dados sobre ele como a gente viu a gente escolheu lá no filtro fundos multimercado aqui desde quando ele existe e começam a aparecer alguns indicadores aqui volatilidade, existência, patrimônio rentabilidade absoluta, volatilidade o indicador Sharp que mede bem a relação do risco com o retorno e as rentabilidades absolutas então aqui a gente já começa a ver o gráfico aí eu vou selecionar também outros parâmetros para comparar que no mesmo gráfico ele já mostra tudo isso então ele já estava selecionado com o CDI o CDI é um indicador um referenciador mais forte para renda fixa coloquei aqui o Ibovespa também porque a gente está falando de um fundo multimercado ele deve ter uma posição também em ações mas eu vou pôr também os outros dois mais voltados à renda fixa o próprio IPCA um indicador da inflação e a poupança então no mesmo gráfico reparem que ele deixou na linha mais forte a linha que está cheia ele deixou a rentabilidade do fundo num período que a gente já vai ver aqui embaixo mais ou menos de um ano e nas linhas tracejadas a gente vê esses referenciadores que eu selecionei aqui em cima ele está carregando aqui o gráfico descer um pouquinho agora para vocês verem então ele tem aqui embaixo as legendas tem comparando então desse período na verdade não de um ano ele pega desde o começo do fundo lá que a gente viu maio de 16 até agora aí você consegue passando o mouse ao longo do tempo as rentabilidades acumuladas de cada um desses ativos então por exemplo em setembro de 2018 comparando lá desde maio de 2016 o IPCA teve uma vamos chamar assim uma rentabilidade uma valorização uma variação de 6,24% a poupança 15,72% o CDI 25,01% o Ibovespa 41,58% e esse fundo que a gente escolheu 36,53% a gente consegue vendo e aqui você pode variar o tempo eu quero ver para um ano para cinco anos ou um período personalizado ou esse ótimo que eu deixei que é já pegando desde o começo do fundo aí embaixo aparecem mais alguns indicadores então ele é um fundo mais restrito repare que ele tem poucas cotas então ele tinha dois cotistas agora ele só tem um você consegue acompanhar isso de fundo para fundo a evolução patrimonial do fundo então aqui a gente vê desde lá da abertura dele até hoje como que variou isso essa relação no mesmo gráfico de cotistas em relação ao patrimônio a volatilidade a gente vê aqui os períodos que ele teve mais ou menos variações aqui não na parte gráfica mas sim a parte em número em tabela mostrando a rentabilidade relativa do fundo de 2016 até 2019 você pode ver mensal então como a gente está falando de um fundo multimercado ele tem um grau de risco um pouquinho maior ele é um pouco mais moderado ele não é uma renda fixa ele tem sim ativos em renda fixa mas ele também pode ter uma posição em renda variável então justamente por isso alguns meses você acaba vendo as rentabilidades negativas mas que isso não significa que eu vou perder todo o meu dinheiro aqui é sempre lembrar também do tempo na hora de pensar os investimentos e aqui ele põe a rentabilidade anual na linha de cima ele coloca a rentabilidade do fundo do percentual embaixo ele coloca em relação em relação ao CDI quantos porcento do CDI isso representou se fosse 100% do CDI algum dos meses significa que ele rendeu igual o CDI quando é abaixo foi menos quando é acima ele rendeu mais e aqui embaixo ele coloca comparando também em número em tabela vendo as rentabilidades do que a gente selecionou lá em cima em Bovespa inflação poupança CDI e o Adam aqui carteira se eu tivesse selecionado mais fundos ele teria colocado o compilado de todos eles aqui como eu selecionei só um ele repara que ele está igualzinho o do fundo que eu escolhi você tem a visão mensal do mês anterior do ano 12 meses e dos anos anteriores aqui a distribuição da carteira então ele é um fundo que investe em cotas de um outro fundo e aqui eu poderia olhar com fundos de investimento relacionados então entraria no gráfico um novo fundo então aqui a gente vê que é uma plataforma bem legal bem interessante bem visual como eu falei com dados abertos na verdade os dados dos fundos já estão disponíveis por exemplo na própria corretora no banco mas aqui é bom que numa mesma tela você consegue ir comparando tudo tanto os números quanto os gráficos e facilita para ver se o que você tem está legal para ver se o que te indicaram está legal você tem uma uma segunda possibilidade uma segunda visão para te ajudar nos seus investimentos lembrando sempre que investimento acaba sendo a boa e velha relação risco-retorno e ninguém tem a bola de cristal para cravar e garantir é sempre bom mesmo tendo um especialista por trás ajudando é sempre bom ter essas ferramentas para ajudar então é isso pessoal esse é o vídeo de hoje qualquer dúvida coloca aqui embaixo e nos vemos no próximo e nos vemos no próximo tchau